No dia 9 de março, o Clube de Seguros de Vida e Benefícios do Rio Grande do Sul promoveu o encontro Ainda Mais Sem Fronteiras. A live foi mediada por Andréia Araújo, presidente do CVGRS, e Clodomiro Dornelis, vice-presidente da entidade, e teve como convidado Nilton Molina, presidente do Conselho de Administração da MagSeguros. Durante a conversa, o executivo e autor do livro O Vendedor de Futuros compartilhou mais do livro lançado neste ano e também falou sobre suas expectativas para o mercado de seguros no segmento Vida e Previdência. O grande pano de fundo disso tudo é a minha paixão por aquilo que faço. O que faço é vender seguro de vida. Porque Previdência é isso. Previdência é abrir mão de um pedaço da renda do presente em favor do futuro. Portanto, criar um colchão de Previdência significa comprar um plano nosso de Previdência, significa fazer o seguro de vida, significa comprar uma casa, significa aplicar em imóveis, significa aplicar em bois, significa, minha gente, basicamente, entender. Do dinheiro que um jovem está ganhando no presente, pelo menos 20% não pertence a ele para consumir hoje. É para ele guardar para o infortúnio futuro, quando aí sim ele não tenha mais capacidade de produzir renda. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.